Enfim, devo dizer que estou desapontado com o seu progresso. Imaginei que chegaria antes. Diga-me, ficou incomodado por ter de matar seus irmãos? Você se incomodou quando ordenou que me lançassem no abismo? Não. A eternidade é implacável, Raziel. Quando entrei nesta câmara pela primeira vez há séculos, não percebi o verdadeiro poder do conhecimento. Conhecer o futuro, Raziel. Ver seus caminhos e correntes se entrelaçando no infinito. Como homem, eu jamais teria suportado tais verdades proibidas. Mas cada um de nós é muito mais do que Jafon. Você não sente com toda a sua alma que nos tornamos deuses? E como tal, não somos indivisíveis. Enquanto um só de nós existir, somos uma legião. Nossos futuros estão predestinados. Moebius havia previsto o meu há mil anos. Cada um de nós cumpre o papel que o destino nos escreveu. O livre-arbítrio é um reino. Estive no túmulo do Serafans, Ken. Como pode transformar um sacerdote Serafã em um vampiro? Como não poderia? É preciso manter os amigos por perto, Raziel. E os inimigos ainda mais perto. Quem melhor para me servir do que aqueles cuja paixão transcende todas as noções de bem? Os Serafans eram salvadores. Defendiam o Nosgoth da corrupção que representavam. Meus olhos estão abertos, Ken. Não encontrei nobreza na vida que você tão rudimente forçou ao meu cadáver relutante. Você pode ter descoberto o seu passar, mas nada sabe sobre ele. Acha que os Serafans eram nobres e altruístas? Não seja tolo. A agenda deles era igual à nossa. Você quase me pegou, Raziel. Mas aqui não é onde ou como isso acaba. O destino lhe promete mais mudanças antes que essa trama se refere por completo. O destino lhe promete mais mudanças antes que essa trama se refere por completo. O destino lhe promete mais mudanças antes que essa trama se refere por completo. Lágele. Bem-vindo alma atemporal. Bem-vindo ao seu destino. Queima de vocês. Legenda por Sônia Ruberti